Foi necessário uma decisão tomada no dia de hoje, porque nós estávamos passando um problema bastante sério com a coleta de lixo em Novo Hamburgo. Tentamos de todas as formas resolver o problema nesses últimos dias, mas não houve possibilidade. A empresa que estava fazendo esse serviço apresentava muitos problemas, então hoje, junto com o jurídico da prefeitura, a decisão foi tomada, então rompemos o contrato, uma nova empresa passa a atuar a partir de amanhã e queremos com isso, então, normalizar a coleta de lixo na cidade de Novo Hamburgo. Então, é bem importante a comunidade ficar mais tranquila. A coleta de lixo é um serviço essencial e nós não poderíamos permitir que o agravamento acontecesse. Então, a partir de amanhã já começa uma força-tarefa na cidade para que o recolhimento do lixo seja feito de forma adequada.